Tchim, tchim! Um brinde a você amiga, um brinde a você amigo. Um brinde a vida a todas as coisas boas que ela pode nos proporcionar. E hoje nós estamos aqui com todos os motivos para brindar a vida nessa causa nobre. O Costelão da Pai, que reúne gente da nossa sociedade, autoridades, todos os que se envolvem nessa causa nobre, de ajudar, de colaborar e de somar na vida dessas crianças excepcionais. Excepcionais no carinho, no afeto, no amor, na maneira de ser, na maneira de viver. E que hoje reunimos toda a sociedade em prol disso daqui. Não poderia deixar de estar presente a nossa cervejaria Bragantina. Meu querido amigo Tarciso, viva nós! Com mais essa grande festa, essa grande parceria, né Tarciso? É verdade, de fato a Pai faz um trabalho maravilhoso para as crianças. Quem já esteve lá e pôde conhecer o trabalho sabe como é sério e como é profundo o trabalho que eles fazem. Então a gente quando soube da festa, quando eles nos convidaram para ser patrocinador, apoiador e poder estar aqui ajudando, revertendo parte da venda para a Pai, é uma forma de abraçar e poder contribuir um pouquinho com esse trabalho tão bonito que eles fazem. Então foi um jeito de estar presente numa festa de bragança, bonita, gostosa, costela e um monte de coisa daqui da cidade. E também poder apresentar a cerveja e ajudar. Bom, eu me surpreendi mais uma vez. O Tarciso é a cervejaria Bragantina que ganhou o prêmio da melhor cerveja do Brasil. Essa aqui que nós estamos tomando uma maravilha. E eu me surpreendi quando aqui me ofereceram esse copo maravilhoso. Mas olha a cor, olha o sabor, o sabor você não pode ver, mas eu posso sentir por você. E eu me surpreendi porque eu falei, Tarciso, é impressão minha ou tem um saborzinho de maracujá? Ele falou, não, ela tem mesmo. Agora experimente essa. E me deu essa que ele está tomando. A hora que eu coloquei na boca, eu voltei à minha infância, porque na minha casa tinha um pé de manga borbom. E o sabor da manga borbom já veio imediatamente. Fala um pouquinho desses sabores fantásticos da cervejaria Bragantina. A cerveja artesanal tem essa vantagem, ela pode explorar e permear vários caminhos de criação. Então essa cerveja a gente faz e coloca lá no TEP, no bar da fábrica. A gente faz várias brincadeiras, a gente chama assim, com infusões com frutas, ervas. E essa a gente fez com manga, é uma base de uma session IPA, com infusão de manga. E está uma delícia, saborosa. É isso aí que você falou. Cada um acaba voltando em algum momento da vida, que desfrutou desse sabor e tal. Esse é o intuito, de fazer a gente ser uma coisa gastronômica. De ter alguma ligação afetiva, emocional e, claro, de sabor e qualidade. Recordar é viver, eu ontem sonhei com você. Experimente todas, recorde bons momentos da vida. Acima de tudo, celebre esses momentos. Momentos importantes como esses que nós vivenciamos aqui. Da vida, da contribuição, das causas nobres especialmente para você. Cervejaria Bragantina, presente em mais esse grande evento. Cervejaria Bragantina, presente em mais esse momento. Cervejaria Bragantina, presente em mais esse momento. Cervejaria Bragantina, presente em mais esse momento. Oh, but they grew They're the things that keep me from thinking of you Oh, baby, I'll miss you so I know I'm ever gonna make it Oh, I'm so sad Just I don't care what I say And I note my temper ten times a day Still, it's even worse when the night's on its way It's bad Oh, so bad So, somehow I've been doing alright If it wasn't for the night I don't think that I can like it I'd have courage to fight If it wasn't for the night If it wasn't for the night I think that I can safe it See how I feel the sun where shadows like this fall Sitting here alone and staring at the wall Even I could see your light If it wasn't for the night Even I could see your light I think that I can like it Somehow I'll be doing alright If it wasn't for the night If it wasn't for the night I'll be right here Take care You know how it is I was not prepared for something like this